Música É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito do manu É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Ei você, a conta A conta Minha conta foi cancelada Depois vou chamar o segurança Pode chamar quem você quiser Segura Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase leva o fim